A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde, às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você estudos, notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel no livro Fonte Viva, Esperar e Alcançar. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo aos homens modernos. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Participe conosco, ligue para 3386-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. E continua Emmanuel. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Estamos começando o nosso programa entrevistando o nosso querido amigo José Carlos Leal, que é professor, escritor e orador espírita. Hoje ele fará a divulgação do seu livro As Muitas Faces do Mal. E vamos conversar muita coisa interessante desse livro, gente. Agora teremos o quê? Conosco os nossos companheiros José Carlos Leal e Sueli Guimarães, que farão as suas saudações a vocês, queridos amigos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, após um longo e tenebroso inverno, causado pela pandemia que nos afastou um tanto, estamos de volta com o programa e esperamos também contar com a audiência de vocês. Tudo bem? Tudo em paz? Tranquilos? Então vamos começar o nosso programa a partir desse cumprimento nosso, ok? Sueli? É muito bom a gente estar de volta a partir desse lapso de tempo que a gente foi obrigada a manter por causa da bendita situação em que nos encontramos. Mas hoje, com o professor novamente trazendo, realizando as nossas expectativas, através do livro que ele escreveu enquanto estava em casa, As Muitas Faces do Mal. E hoje nós vamos trabalhar as perguntas, conhecer muito bem o objetivo desse livro. Vamos lá, Fátima? Vamos sim. E só para complementar, a nossa querida ouvinte, Dalva Campos, ela sempre estava entrando em contato conosco no programa Paz e Bem, e ela, de vez em quando, entra em contato comigo e perguntou pelo senhor, professor, porque a gente, fazendo essas reprises, né? Ela falou, cadê o professor? Como é que ele está? Aí eu falei, não, ele está legal. Nós vamos gravar o programa, né? Então, Dalva, você escutando aí, ó, um grande abraço e beijos vegetarianos para você, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso trabalho. Professor, manda um abraço para ela também. Oi, Dalva, tudo bem? Estamos aí de volta a conversar um pouquinho mais. Mas, professor, vamos aproveitar e explicar para os nossos ouvintes alguma coisa sobre o livro, As Muitas Faces do Mal, né? Por que esse título e por que o senhor teve a vontade de escrever sobre isso? Se vocês procurarem a leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo, há as divisões dos mundos. E quando a gente pergunta quantos são os mundos pelos quais vamos passar até chegar a um mundo maior, depois de muito tempo, o segundo mundo se chama Mundo de Provas e Expiações. E no Evangelho, é Santo Agostinho que faz o comentário sobre o Mundo de Provas e Expiações. Primeiramente, que mundo é esse? Esses mundos são definidos por sua característica principal. Não por todas, a principal. E qual é a principal característica do mundo de Provas e Expiações? É o predomínio do mal sobre o bem. Não tenham ilusões. A Terra é um mundo onde o mal trabalha, está presente a cada canto, a cada momento, a cada lugar, a cada idade da nossa vida. O mal está muito mais presente do que o bem. É como se fosse uma ilha onde o mal nos cerca por todos os lados. Mas é um momento, é um espaço, pelo qual devemos passar, se quisermos chegar aos mundos maiores. Então, por que o livro As Muitas Passos do Mal? Ele estuda as diversas possibilidades de você encontrar-se com o mal. A religião, a política, o trabalho, o dia a dia. Enfim, a cada passo que você dá na rua, no seu trabalho, na sua família, é mais fácil você encontrar uma ação feia do que uma ação boa, bonita. Basta você ligar a sua televisão ou seu rádio para ver os programas, o que eles divulgam, o que está sendo colocado hoje para nós. É um túnel imenso, enorme, de fatos ruins, de assassinatos, de violência. E até, de um certo modo, o clima também agora está nos agredindo, até porque nós merecemos. Porque essa agressão é a resposta do modo como nós temos tratado o clima. Mas é mal, teoricamente, são dores que pessoas passam. É doloroso você ver pessoas que estão hoje passando fome, estão sem abrigo, estão sem lar, estão sem pátria. É sério a beça, está apertando a coisa para o nosso lado. Então, parece que está no momento da gente discutir um pouco isso, compreender um pouco isso. Então, esse livro diz onde você pode encontrar o mal. Em diversos lugares, na política, na religião, na filosofia, na arte, no dia a dia, enfim. As faces do mal, é o momento, o modo como o mal se apresenta para nós. Então, nós vamos vendo que, realmente, o mal se apresenta em vários lugares, em vários momentos. Na nossa vida, como de todos. E aí, eu queria saber, então, direcionando para um lugar, vamos lá. Como, normalmente, interpretamos o espaço do mal das religiões? Então, ligado às religiões. Ou nas religiões, talvez. Isso. Seria melhor. Sim. Bem, repara uma coisa interessante. Se você perguntar a qualquer pessoa qual a religião dela, ela vai dizer, e até pode acrescentar uma coisa interessante, eu faço o bem porque o bem é fundamental. Ela não diz isso, ela diz que faz o bem. E que a religião de tem o bem, e toda religião tem o bem, então, toda religião é boa. Então, seria assim, a religião seria o lugar onde o mal não teria existência, ou não pode ter. Porque ali, quem é que manda na religião? Não é Deus? Então, se Deus é quem comanda a religião, o mal tem que estar ausente. Porém, isso não é fato. Isso não é exatamente verdade ou absoluta. Pelo contrário. A religião tem sido, vocês vão ver nessa conversa nova, nossa, o espaço onde o mal penetrou, mas penetrou com uma profundidade enorme. Eu coloquei no livro alguns movimentos históricos, religiosos, que produziram apenas o mal. Você imagine, por exemplo, alguém que disse assim, olha, a minha religião é a boa, a sua não presta. A minha religião é a de Deus, a sua é do diabo. E por isso eu não quero conversa com você. E até por isso eu vou matar você. Então, com a origem nisso, surgiram as cruzadas. Então, a cruzada é um movimento religioso, onde morreram milhões de pessoas, em nome do Cristo, em nome de Deus. Vocês sabem qual o lema que os cruzados traziam nas suas espadas, nos seus escudos, quando iam matar os turcos? Deus o quer. Então, eles acreditavam que a religião europeia, que a religião católica e protestante, era a verdadeira religião. E que era dos turcos, dos árabes, era coisa demoníaca, do diabo. Precisava acabar com elas. Interessante. Não precisava reformulá-las, não. Evangelizá-las, não. Ter que acabar com elas. E fizeram cerca de oito cruzadas, e muita gente morreu em busca de nada. Até houve uma intromissão do fator econômico, em que interessou também alguns casos das cruzadas, a economia do país. Alguns se enriqueceram, alguns dos países ficaram ricos com as cruzadas. A igreja católica também ficou rica, com as igrejas demais que militaram nas cruzadas. Então, se você começa a conversar, você percebe que a religião não é o espaço do bem. A religião é o lugar onde você poderia, esforçando-se, se afastar um tanto da produção do mal. Esta, inclusive, é a visão espírita. Porque o espiritismo não propõe guerras. Não propõe batalhas. Nunca fez um trabalho de demonização de outras religiões. Nós, espíritas, falamos até com muito respeito das religiões. E não é uma obrigação nossa. Quem merece respeito, qualquer religião, nós, espíritas, não atacamos. Pelo contrário, nós nos colocamos como nossos irmãos Chico Xavier chamava todo e qualquer pessoa de religião, fosse qual fosse, meu irmão. E é verdade isso. Porém, outras religiões, outras posições, posicionamentos, mais politizados, mais radicais, transformam a religião num lugar de luta e de combate. Até hoje, na Irlanda, os irlandeses discutem, lutam com os ingleses por motivos religiosos. Então, nós estamos aqui numa situação em que Deus tem que rever a nossa posição. A nossa posição, portanto, como religiosos, em razão ao mal, é não aceitar de maneira nenhuma as oportunidades de fazer o mal. A gente tem que estudar muito a doutrina espírita, estudar muito a cultura em que você vive, para você perceber quando é que você está, sem querer, até penetrando uma área escura e abandonando a área clara, que é a área da luz. Professor, o senhor está comentando e falando muito sobre religiões. O que a gente pode entender por religião e qual o elemento fundamental de uma religião chamada revelada? Muito bem. As religiões, de um modo geral, são discursos que levam você a meditar sobre o supramundo, o mundo superior. Quando você fala em religião, você fala em quê? Em Deus, os espíritos, na alma, você fala nos santos, você fala no céu, no inferno, enfim. Você fala em categorias que não fazem parte do mundo material. Portanto, é um mundo metafísico, é um mundo além do físico, qualquer religião. Seja ela lá do selvagem da Amazônia, até do sofisticado pregador, que hoje, em qualquer lugar do Rio de Janeiro e do Brasil, está eterno gravado, pregando as suas verdades. É a mesma coisa. Ele está querendo buscar alguma coisa além dessa vida. De um modo geral, essa vida, para nós, é muito pobre. Então, a gente busca como entender a vida a partir de Deus. Por que eu sofro? Por que eu tive um filho doente? Por que eu não consigo arranjar emprego, faço tudo? Por que eu me dei mal no casamento? A gente atribui a tudo. E essas causas estão fora de nós. Quando, em verdade, a causa dessas coisas estão dentro de nós. Por isso que o Espiritismo prega a reforma íntima. Por quê? Pela reforma íntima, você faz uma revolução interior. É aquela questão que a gente, se conhecendo, vai entender melhor as nossas causas. Vai entender melhor o momento em que vivemos e por que vivemos. Para isso, precisamos nos conhecer para depois fazer a reforma tão desejada. E a principal, portanto, o fundamento das religiões é a crescência em Deus. Na imortalidade da alma, na continuidade da existência. Isso, de modo geral, qualquer religião nos trabalha. Isso aí. Agora, trabalha a seu modo. Trabalha conforme a sua cultura e até trabalha conforme o seu interesse. Mas é básico que uma religião tenha o conceito de Deus, que é o fundamento de toda religião, é o conceito de Deus. Se não houver o conceito de Deus, não há religião. Depois, o conceito da imortalidade da alma. E depois, o segundo tripé, que Jesus já havia colocado anteriormente no Evangelho. O amor ao próximo. Então, toda religião prega isso. Se executa, é outra coisa. Mas ela prega esses três fundamentos básicos. Existe Deus, existe o próximo e existem regras. Bem, como é que eu posso? Como é que a humanidade pôde segurar isso e conservar até hoje? Por uma coisa chamada livro religioso. Toda religião é uma revelação. E essa revelação está num livro chamado livro religioso. A Bíblia, por exemplo, é o livro sagrado de judeus e dos cristãos. E qual é a pretensão desse livro? É que ele não foi escrito sob inspiração humana. Ele é a palavra de Deus. Isso é um problema sério. Porque nós sabemos que ela foi escrita por homens. E essa palavra dos homens, depois foi modificada para a palavra de Deus. E aí se aceita situações terríveis em nome de Deus. O que você quer falar é fácil. Como o senhor falou aí com relação à Bíblia, os livros que determinam até a história, ou acusar acontecimentos da época, que fica registrado. Esse seria o elemento fundamental das religiões chamadas reveladas? Sim. A presença desse livro. Esse livro engraçado, esse livro não é antigo. Ele não está escrevendo para um tempo muito passado, no tempo de Jesus, de Moisés. Não, não. Ele está escrevendo para o nosso dia. Por quê? Porque as verdades desse livro, escritas há mais de dois mil anos, valem até hoje. A ideia de que esses livros contêm a palavra universal, da própria divindade. E essa palavra garante a existência daquela religião, ou de outras religiões que tenham um livro. Os árabes têm o Corão. O Corão é o livro sagrado dos árabes. Quem escreveu o Corão? Foi Maomé, ditado pelos espíritos, que ele chama de anjos. Tudo bem. Mas é um livro religioso. E o espiritismo tem livros religiosos? A resposta é não. Nós somos uma religião revelada também. Também somos. Mas só não temos livros religiosos. O livro da codificação, que são cinco livros, não são religiosos. No sentido que é a Bíblia, por exemplo. Então, os nossos livros podem ser comentados, podem ser criticados, podem ser alterados em algum momento, que você não concorde com o que está escrito lá, e reflita e pensa. Então, nós temos a liberdade de não aceitar tudo o que está nos livros sagrados, nos livros espíritas. Porque esses livros não são atribuídos a Deus. Kardec diz que quem escreveu a codificação foram espíritos encarnados na Terra. Então, como nós. Só que com uma elevação maior, por isso foram escolhidos para dirigir, para criar a doutrina espírita. Já o Santo Agostinho, e tanto Platão, e tantos outros espíritos que estão na codificação, mas que não são deuses. Então, o que eles dizem, não é possível dizer, isso aí é absoluto, serve. Não, diz Kardec, isso aí é o conhecimento que vocês podem ter no momento espiritual da evolução de vocês. Por isso, o espiritismo não sabe tudo, não prevê nada, não tem esse negócio. É um livro para a sua conduta pessoal. E qual a orientação maior desse livro? São os quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando a nossa religião, portanto, é uma religião deísta, é uma religião cristã. Agora, só não possui livros sagrados. Toda religião tem, nós não temos. Se pensando assim, no mal que é matar, matar um animal, matar um ser humano, quer dizer, matar uma vida, é um mal. Aí a gente pode pensar sobre o quê? Dos sacrifícios que se realizavam e que ainda se realizam em animais e humanos nas religiões. O que a gente pode falar sobre isso? É um sacrifício que hoje, acredito, esteja em um processo de diminuição. Em algumas religiões, em alguns países, em outras não. Até hoje, quem faz sacrifício em religiões que não são reputadas como religiões oficiais de país nenhum. Mas existem cultos, seitas, que inclusive, segundo a mídia, até matam crianças. A mídia, de vez em quando, conta casos. Crianças sumidas, esse tipo de coisa assim. Mas que essa prática não é a prática que Jesus nos ensinou. Eram práticas antigas. Eram práticas bárbaras. Mas eram as práticas da época em que aquele livro foi escrito. Vou lhes dar um exemplo interessante. Havia um juiz. O juiz era uma autoridade máxima entre os judeus depois de Moisés. Chamado Jefité. Jefité, ele tinha uma filha que ele gostava muito. E aconteceu que ele foi fazer uma luta contra os povos que lutavam contra os judeus. E, quando ele saiu, olha o que ele prometeu. Se o senhor me der a vitória, eu, quando voltar, matarei para o senhor a primeira pessoa que vier ao meu encontro. Ele não sabia quem viria. Então, ele foi para a guerra. E venceu a guerra. E, quando ele vinha voltando, a primeira pessoa que veio ao encontro dele foi a filha. E ele conversou com a filha que ia matá-la mesmo. E tamanha era a regra do sacrifício, nesse caso, que ela própria aceitou. E ela pediu a ele um tempo. Disse, pai, você me dá um tempo para eu me despedir das minhas amigas. Ele deu. E depois matou. Então, isso aí é bíblico. É só você ler no livro de juízes. Esse juiz... Eu li outro dia, por incrível que faz, eu li outro dia esse texto meu explicando. Interessante. Eu fiquei até assim, nossa, como que a gente se prende às promessas e à responsabilidade que a gente se cobra, mas, às vezes, nem se toca do que está prometendo. Em visão do que quer que aconteça para a gente. Então, tem que tomar muito cuidado. Na verdade, a gente entende que algumas promessas são todas baseadas no interesse pessoal. Porque, nesse caso, ele queria ganhar a guerra e fez uma promessa sem pensar, praticamente, o que poderia acontecer na consequência dessa promessa. Então, isso são coisas que esses livros sagrados vão trazendo para nós para uma grande reflexão. Porque, quando a gente lê o Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos ajuda na reflexão da vida, a gente percebe quantas coisas foram mudando, foram mudando porque realmente não tinha muito sentido, não é, professor? E essas religiões que ainda mantêm esses sacrifícios é porque, na verdade, ainda estão presas lá naquela situação do passado e não conseguem ainda uma grande evolução moral, que é o que o Espiritismo traz para nós e mostra a necessidade dessa evolução moral. Não é isso? Você vê que o próprio Chefeté, né? Chefeté. Não, Gêfeté. Gêfeté. Ele, na realidade, o que ele tinha em mente, quer dizer, o que era o valor para ele era a guerra, o matar, e a promessa era matar também. Então, quer dizer, a valorização da vida não existia para ele, no caso, o pensamento dele, o apogeu dele, o que ele poderia ser para ele melhor era uma coisa totalmente fora do que seria o ideal, né? O ideal de Jesus. Exatamente. É isso aí. Aí a gente vai aprendendo, né? Por isso é que a revelação do Cristo veio para modificar esse estado de coisas. Principalmente entre os judeus, que ele conhecia muito bem porque ele era judeu. então Jesus percebe que não é mais tempo, não é mais época, não é mais momento desse tipo de prática religiosa, que era uma prática religiosa. Inclusive, aqui na América, os incas, os maias, os toltecas, também faziam sacrifícios humanos. Eles tiravam o coração da vítima e sangrava o coração até a morte para oferecer aquele sangue a Deus. É, olha quanta coisa a gente está aprendendo, hein, pessoal? Mas agora, nós vamos ao pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde, reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie isso e sugestões pelo e-mail umabandeiraparofuturo arroba radiorioidejaneiro.am.br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando José Carlos Leal, nosso querido amigo aqui, que é nosso professor também, escritor, orador e espírita. Ele continua realizando a divulgação do seu livro As Muitas Faces do Mal. Bom, vamos lá então, Sueli, você ia fazer alguma pergunta agora ou pode ser eu mesma? Pode ser você mesmo. Então vai ser eu mesma. Vamos lá. Professor, falando aqui da Santa Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, o que ele foi e o que ele fez, esse Tribunal? Muito bem. Naquela época, século XIV, em século XV, a religião católica era a religião dominante. Quando dizia que era dominante, queria dizer que não há outra religião que não seja catolicismo. Daí a famosa frase fora da igreja não há salvação. E Kardec retomou como fora da caridade não há salvação. Então, essa proposta é dizendo o quê? Exclusividade para a igreja. A salvação está na igreja. Então não está em lugar nenhum mais. Só na igreja. Então a igreja tinha uma doutrina da salvação. A doutrina da salvação era a doutrina dos teólogos da igreja. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrose, os vários santos que formaram o conjunto teológico das doutrinas da igreja. Essa doutrina chamava-se sã-doutrina, doutrina sadia, no sentido que tem saúde, no sentido de aquela que você deve seguir para a sua salvação porque ela é saudável. agora surgiu um problema. Nós temos livre-arbítrio. Foi nos dado isso. E o livre-arbítrio torna você muito rebelde. A gente desde pequenininha é rebelde. Desde garotinho. Quando você vai dar lá comidinha para o seu filho e ele bate a cabeça assim e não quer comer, a colherinha da comida cai. Ele fecha a boca. É porque ele não quer. E por quê? Porque ele tem livre-arbítrio. Você está impondo uma comida que ele não quer. Você não tem esse direito, mas você pensa que tem. Porque você está falando em nome de um bem maior, que é a saúde dele. Se ele não se alimentar, ele morre de fome. Então você acha que ele é bem pequenininho. Ele não tem gosto. Aqui não tem escolha, não. É para comer, vai comer. Aí ensina as crianças a comerem frutas, legumes, que às vezes em vidas passadas ela nunca comeu. Então é difícil que esse espírito vá sentar assim e vá comer bertalha sua, couve, alface. Não dá. Esse é um processo lento de educação mesmo. Se você quiser que seu filhinho não faça por imposição. Faça que ele perceba a importância da alimentação, como é bom para ele aquela alimentação e mais, coma com ele. Que é outra questão. A família Grace era vegetariana. Então todos os filhos são porque o pai e a mãe. Você quer comer carne na frente do garoto que está comendo abóbora? Não, isso aqui é minha culpa. Você não tem escolha. Como você não tem escolha? Mas se você consegue dar exemplos ao seu filho pequenininho, o livre-arbítrio dele começa a se desviar. Se ele estava voltado para a carne bovino ou suína, é claro que ele traz da vida passada esse desejo. Mas se você acha que não é bom para ele e que ele deveria comer com você, a questão não é religiosa. É comer o que tem. A nossa família não come carne. Acabou a conversa. Nós não temos carne aqui. O que você não pode é oferecer opções para você. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É muito comum que os pais façam isso com os filhos. Parece uma inquisição. Então, esta sã doutrina era aquela que a igreja pregava. Mas como o livre-arbítrio existe, surgiu uma palavra interessante chamada escolha. Escolha. Liberdade de escolha. Que o cataristismo não dava. Não tem escolha. Você nasceu e foi batizado e acabou o papo e não pode mudar. A vida toda assim. A palavra escolha vem da outra palavra grega chamada heresias. De onde vem heresia. Então, heresia é uma escolha. Então, havia pessoas na Idade Média que não aceitavam a doação doutrina e procuravam outras doutrinas. Ao procurar outras doutrinas, elas faziam outras escolhas e por isso elas eram heréticas. Porque elas não aceitavam a doutrina do catolicismo e queriam uma doutrina diferente. A igreja católica não arredou o pé disso. Não respeitou o livre-arbítrio deles. Você tem que ser católica. E se você não for católica, eu vou colocar sobre você um selo. esse selo vai marcar você e dizer a você para a sociedade quem você é. Então, havia selos como satanista, bruxo, feiticeiro, seguidor do demônio. Então, essas pessoas eram estigmatizadas com esse signo. Mas vamos supor ainda que as pessoas merecessem. Eles quisessem não só que elas fossem estigmatizadas, como se fossem mortas também, para acabar aquela heresia, para acabar aquela escolha errada. Então, aquela escolha errada devia acabar. E para acabar, o único método possível era a violência. Porque a igreja católica da época não conversava. Ela aceitava qualquer tipo de informação. Você tinha uma vizinha que não gostava de você. Ela ia ao bispo local da aldeia dela e dizia eu vi a Fátima de noite montada num cabo de vassoura que passou voando. Isso era aceito. E você era chamada e uma vez acusada não tem advogado de defesa não valia a informação da vizinha. Foi muito comum. Porque ela era contra a regra então tinha alternativa. E isso havia outros livros que afirmavam que pessoas que voavam cabo de vassoura eram feixeiros eram do diabo eram do demônio pessoas que curavam sem ser médicos também eram chamados bruxos feixeiros então havia toda uma prática que levava as pessoas que pensavam diferente e agiam diferente a ser chamados de hereges. Bem e o que fazer com o herético? Botar no fogo que o fogo era um elemento de superação de tudo quando você bota um papel no fogo ele some então se você bota o mal no fogo o mal some então aquela alma está purificada o fogo é um elemento purificatório e milhares milhões de fogueiras foram levantadas na Europa para matar milhões milhares de pessoas muitos por exemplo eram médiums porque a mediunidade quando ela é muito extremada ela não pode ser escondida não existe mediunidade escondida quando ela é apenas um atributo da alma tudo bem passa mas se ela for exuberante se o cara começa a curar começa a falar línguas começa a fazer um discurso superior a sua cultura ao seu conhecimento então isso é normal se ela é normal é do diabo era o demônio e as pessoas eram queimadas vivas então quando eu falei no mal na igreja olha que coisa interessante a igreja foi responsável por milhões de mortes de católicos e muçulmanos nas cruzadas foram oito cruzadas agora a igreja é responsável pelo assassinato na Alemanha na França na Inglaterra de milhões de pessoas maioria mulheres porque era uma cultura patriarcal que valoriza o homem e a mulher então não tem valor o talibã pensa assim não é? a briga é o desrespeito que o talibã tem para com o progresso e evolução das mulheres não pode trabalhar fora deve usar a burca permanentemente não pode se educar sequer então a validade desse discurso até hoje ainda existe e essas mulheres todas foram queimadas raramente um homem era queimado se você levasse para ser julgado um homem e uma mulher era como bruxo ele como bruxo ele raramente era punido a não ser que houvesse o interesse da igreja de punir eu fiz um livro chamado até porque era um bode expiatório porque ele cometeu aquele absurdo e como bode expiatório ele seria julgado então é interessante como a gente é uma briga de interesse há anos a gente vem percebendo a vaidade como Jesus cansa dizer enquanto não acabar o orgulho e o egoísmo que são as chagas da humanidade a gente não consegue ter um mundo muito melhor e a gente quando o professor conta essa história e quando a gente lê quando a gente vê em muitos programas que a gente tem visto muito tem alguns canais que passam programas contando essas histórias a gente percebe como ainda estamos atrasados nesse processo da evolução a tecnologia intelectualmente estamos bem avançados mas quando falamos da questão moral a gente percebe que é muito lento mesmo né professor é muito muito lento está passando uma novela na Globo chamada no tempo do imperador não sei se vocês estão vendo de vez em quando eu vejo é uma passagem interessante interessante essa passagem é de uma mulher que era de classe média alta mas era uma pessoa boa e ela andando pela rua ela viu uma criança chorando você viu esse capítulo eu não vi ainda um capítulo uma menina uma menina assim chorando preta ela não quis saber pegou a menina e foi cuidar da menina que estava doentinha mas ela não tinha poderes para criar a menina para ajudar a menina ela levou a igreja onde ela era moradora dessa igreja né e a madre falou não fora daqui mas ela está doente não interessa aí chegou um momento em que ela ficou claro e por que a menina era negra não era aceita ela não podia aceitar a menina negra uma menina de 5 ou 6 anos essa é a moral cristã que dizia ser moral cristã no tribunal da Santa Inquisição havia instrumento de tortura hoje o pau de araras que usaram contra os comunistas os chamados comunistas na revolução eram netos de antigo instrumento de tortura cavaletes um instrumento havia que para confessar o sujeito tinha que ficar deitado abria a boca eles colocavam um funil e botando água botando água botando água e a pessoa amarrada até que a pessoa explodia praticamente agora eu tenho lá fotos fotos mesmo não é foto mesmo em que aqui está o torturado e aqui está uma imagem de Jesus Cristo então essa tortura era em nome de Jesus Cristo as várias torturas o cavalete e aí a gente entende quando a gente lê nos livros da doutrina quando a gente vê que o mal é a ausência do bem e é uma questão de ignorância porque quando você não entende não tem o conhecimento desses atos como uma maldade como prejudica alguém comete como se fosse a coisa mais correta do mundo a consciência diz pra ele que está correto então é mesmo uma grande ignorância né professor e a doutrina espírita ela tem uma faculdade de tratar o mal com o bem isso a gente não quer castigar ninguém punir ninguém violentar ninguém tratar o mal com o bem porque os espíritos por mais terríveis que sejam eles não são maus essa é a questão interessante eles são ignorantes mas não são maus a ignorância é o maior dos males isso aí porque ele é que conduz você ao egoísmo a ideia de primeiro os seus o Mateus primeiro os seus a ideia de que você é melhor do que o outro que a sua pele é mais bonita do que a pele do outro enfim é pura ignorância quando os judeus foram quase que dizimados na Alemanha praticamente negros também foram então a ideia de que o negro o judeu eram pessoas diferentes então quando os estudos do DNA de biologia se não mostrar que o DNA é o mesmo que a biologia é a mesma os nazistas ficaram alucinados porque eles não queriam aceitar ao nível que aquela pessoa judia tinha o sangue que ele tinha e depois quando a evolução avançou um tanto mais e que foram comparar o DNA dos macacos por exemplo com o DNA dos homens descobriu-se que esses animais tem quase que a totalidade dos nossos genes então não há distância você não pode olhar um animal com despreza que você olha é verdade verdade sim a gente precisa entender que a evolução é necessária e essas evoluções a ciência evoluindo do jeito que ela está ela vai trazendo conhecimento e trazendo conhecimento a gente vai olhando aquilo que fazíamos de forma diferente e vai diminuindo a ignorância e vai agindo de uma melhor forma condizente com o que a ciência comprova para nós isso é muito interessante a doutrina espírita ela diz para a gente o tempo todo que a vida é sempre um movimento e o movimento intelectual tecnológico de hoje é muito grande quantas coisas que nós conhecemos através da doutrina espírita hoje está sendo comprovada pela ciência então é muito mais fácil para nós a compreensão e mudar a nossa visão da vida agora quando não mudamos é que aí a ignorância ainda é muito grande e o mal persiste isso é muito interessante da gente refletir não é professor? é a gente também tem um problema sério não é? é o por em prática a gente aí vem outra questão que é a nossa própria evolução é já é outra questão se a gente examinar nós mesmos quantas vezes a gente né pisou na bola como o povo diz né podia fazer o bem e fez o mal podia fazer o bem e omitiu-se por medo na instituição por medo de situações podiam ser punitivas para você e até de achar que não teria condição de fazer né aí se bom vou ficar na minha porque eu não vou conseguir mesmo nem tento é verdade quantas vezes é o sistema de coragem moral é você sustentar uma posição moral do Cristo mesmo que te ameacem de qualquer maneira com os cristãos da antiguidade eu tenho um livro que eu escrevi há pouco um tempo só não publiquei que é o sangue suor e fé que é sobre a postura dos cristãos do tempo de Jesus hoje é fácil essa questão é hoje é fácil pior que a gente para pensar é verdade é bem mais fácil mas mesmo assim a gente erra o tempo todo a gente tem dificuldade demais e professor olha só a gente falando assim sempre das religiões o senhor comentou inclusive das bruxas como é que achavam que as mulheres eram bruxas que faziam feitiçaria enfim você comentou tudo isso agora vamos pensar aqui houve uma reforma religiosa e como é que ficou essas divisões da reforma religiosa ficou pior explica aí para a gente por uma razão interessante a reforma religiosa ela faz parte da evolução da história da humanidade então o cristianismo foi introduzido na história no ano primeiro e com ele nasceu uma igreja chamada católica apostólica romana porque a outra chama católica apostólica grega então hoje ainda hoje há duas igrejas a igreja grega e a igreja romana e a gente aqui do ocidente ficou com a igreja romana com o ritual romano e para nós essa é a igreja verdadeira a igreja dos gregos é a igreja que domina no oriente então no oriente a igreja é grega bem então o que acontece de fato nesse processo é que essa igreja politizou-se essa é uma questão interessante há duas questões que a Vitória briga muito comigo porque está dizendo que eu estou negando que Deus não estou negando não estou dizendo a verdade você sabe qual foi a pior coisa já acontecida na humanidade conta aí professor o seguinte quando o homem descobriu a sua fragilidade perante a natureza ele não podia impedir que um raio na floresta até hoje incendiasse toda uma floresta ele não podia impedir que a chuva não viesse até hoje também então passou a acreditar o seguinte eu sou pequeno porque existe alguém lá em cima que é maior do que eu isso é um raciocínio lógica se há coisas que eu não fiz e não posso impedir que se faça então não pertencem a mim essas coisas até aí tudo bem e aí nasceu a ideia de Deus ou seja de um ser invisível criador do mundo e ao criar o mundo estabeleceu as leis da física da biologia enfim organizou o mundo sem ter um número para dar chamou de Deus bem agora que vem o problema o grande erro erro violento mesmo da humanidade eu só conheço por comparação sem comparar eu não conheço quando eu falo eu conheço carne de porco é o que eu conheço carne de gado já comi adulto carne de frango então eu só conheço comparando se não tiver comparação eu não conheço é tudo igual então eu só conheço comparando e essa ideia de Deus tinha que ser comparada aí é que foi a coisa trágica e os homens lá da antiguidade maior há oito mil anos antes de Cristo comparou Deus sabe com quem conosco então se diz que antropomorfizou Deus quer dizer deu a Deus condições humanas então Deus é bom Deus é justo Deus tem um dedo assim a ponta Deus manda guerra Deus está no cavalo na frente Deus está resolvendo na minha vida em verdade isso foi uma coisa horrorosa porque nós somos espíritos muito atrasados aqui no planeta Terra somos muito atrasados então você ao comparar Deus conosco se tornou Deus também um ser atrasado está na Bíblia né e Deus tendo se não tendo ficado feliz com a criação do mundo resolveu mandar um dilúvio para acabar com a Terra então esse Deus se arrepende de ter criado como eu me arrependo de ter feito coisas Deus se arrepende Deus é raivoso chama-se raiva de Deus foram criadas foram criados vários conceitos humanos sobre essa ideia né porque ao invés de observarmos a natureza aquilo que nós não podemos fazer a gente criou uma nova ideia com base no nosso orgulho né nosso orgulho que pena que pena o programa acabou e as divisões da reforma religiosa vai ficar para um próximo programa a gente vai conversar mais sobre isso sim professor uma observaçãozinha rápida sim vamos já eu gostaria que o nosso programa os outros não sei tivesse um certo caráter de curso isso não fazia leitura lá no outro programa não fazia leitura até acabar então essa matéria seria um curso que iniciava num momento e você ia estudando até acabar é interessante porque fica solto assim infelizmente o tempo ficou curto mas chegando ao final do programa queria suas despedidas professor foi uma alegria grande estar com vocês é pena que eu não posso nem vê-los nem conversar com vocês para saber de que maneira vocês receberam as informações que foram dadas se eu fui claro se eu fui preciso se eu não fui claro assim por diante mas podem mandar por e-mail alguma pergunta a gente responde depois sem problema de todo jeito foi muito bom estar aqui hoje muito obrigado a vocês e até a próxima e este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e nos acompanhar também pelo site rádio rio de janeiro arroba digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade Acrescenta Emmanuel Não chores perdendo os minutos nem maldigas as dificuldades Aguarda as surpresas do tempo agindo sem precipitação Se cada noite é nova sombra cada dia é nova luz Conclui Emmanuel Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho no crescimento e na espécie Esperando com paciência alcançaremos a promessa Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta mas sim daquele que sabe agir perseverar e esperar por ele Assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.